A arte pode morrer, um quadro pode desaparecer, o que conta é a semente. Essa é uma frase que foi dita há muitos e muitos anos, por alguém muito importante, tão importante que é o personagem principal da nossa história. Mas antes de falar dele, eu devo dizer que tudo começou há muito tempo, no século passado. Ou melhor ainda, antes do século passado, no ano de 1893. O mundo estava passando por várias transformações, muitas mudanças, muitos acontecimentos. Estava perto da virada para um novo século na história mundial. E no meio disso tudo, lá na cidade de Barcelona, na Espanha, nasceu nesse mesmo ano o nosso esperado protagonista. Ai, que lindo nosso filho, marido! Sim, é lindo nosso filho. Vamos chamá-lo Juan Miró. E quando ele crescer, será o maravilhoso... Homem de negócios! Homem de negócios! Homem de negócios! Disse Miró. Sim, sim, meu filho. Vamos, vamos. Estude para ser um bom homem de negócios. Retrucou o pai. Mesmo seus pais sendo artesãos, tinham o sonho de que seu filho trabalhasse em um escritório, ou comércio, ou farmácia. Só que Juan Miró era tão criativo, tão imaginativo, tão talentoso com seus desenhos. Mas para os pais dele, Miró poderia ser tudo, menos... Artista? Falou Miró. Artista não. Artista de jeito nenhum. Afirmou o pai. E Juan ficou muito triste. Afinal, ele nasceu quando o mundo estava em movimento, passando por várias mudanças. E foi nesse tempo que começou por toda a Europa a Belle Époque, que significa Época Bela em francês. Ai, como as cidades ficaram cheias de artistas e mais artistas. Músicos, pintores, escultores. Quantas criações diferentes e interessantes. Até os prédios ficaram mais bonitos durante essa época, porque a arte também influencia na arquitetura. E vendo tudo isso, Miró começou a sentir uma coceira, um tremelique, uma vontade louca de fazer parte. Ele queria participar, ajudar, mover o mundo também com a sua tinta e com seu pincel. Mas os seus pais não aceitaram. E ele cresceu. Teve que fazer um curso de comércio e logo arranjou um emprego como... Guarda livros. E Juan ficou lá. Trabalhando, organizando, livros, papéis, papéis, papéis. Ah, eu não aguento mais. Eu preciso de arte. Eu preciso ser artista. Eu preciso. Juan Miró ficou muito doente, muito triste, muito mal. Ele não suportava mais ter tanto amor pela arte e não poder viver com ela. É muito ruim não poder fazer o que a gente gosta, né? Qualquer um ficaria triste nessa situação. Foi só aí que os pais de Miró entenderam. Ah, esposa, o menino realmente é apaixonado por isso. Devemos deixar que ele siga o seu caminho. É melhor que ele não faça a nossa vontade, mas que ele seja feliz. Ai, e como Juan Miró ficou feliz. Ficou tão feliz que pulou da cama de uma vez de tanta felicidade por ter a aprovação dos pais para fazer o que realmente amava. Mas como ele ainda estava doente, foi para o interior se recuperar de sua doença. E pintou, 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 pintou tanto. Ele amava o interior. Amava a natureza. E se inspirava muito nela para os seus quadros. Mas o mais interessante mesmo é que Miró tinha um estilo diferente do que aprendera dos artistas no colégio. Ele não gostava de pintar as coisas exatamente como elas eram, não. Ele gostava de misturar as coisas que ele via com as coisas que ele imaginava. E ele pintava tudo da forma dele. Mudando uma coisa aqui, outra ali e bum! Os seus quadros eram diferentes, criativos e interessantes. Podendo ser livre para fazer o que gostava, Juan Miró começou a sentir uma coceira, um tremelique, uma vontade louca de estudar para ser um profissional melhor, para se aprimorar e poder viver do seu trabalho. O seu professor, Francisco Gali, viu num rapaz tanto potencial que lhe disse Ah, rapaz, você tem muito potencial, tem um estilo único. E isso é muito importante em um artista. Eu vou lhe ensinar tudo sobre a arte moderna de Paris e do mundo. Miró ficou tão empolgado. Ele se interessou muito por todos esses estilos modernos, como o dadaísmo, que trabalhava as obras sem sentido, buscando mistura da imaginação com a realidade. Também se interessou pelo falvismo, que trabalhava as cores fortes e vivas. E pelo cubismo, onde as obras eram feitas como recortes, parecendo assim, um quebra-cabeças. Tudo isso influenciou muito a arte de Miró. Era do jeito que ele gostava de pintar, usando a imaginação, fazendo coisas diferentes. Em 1919, ele resolveu ir para a França. O lugar onde naquela época estava fervendo de artes e artistas. E claro, Miró começou a sentir uma coceira, um tremelinho e uma vontade louca de participar. Ele não poderia ficar de fora. Ele foi para Paris quase sem nenhum dinheiro para se manter. Mas ele foi mesmo assim, porque ele acreditava em si mesmo e não iria mais se deixar abater sem a sua arte de novo. Ele passou fome e muita dificuldade, mas não desistiu. Foi aí então que ele ficou muito amigo de um outro pintor famoso. Um pintor que na época era poucos anos mais velho do que ele. Ele também era da Espanha. Já era reconhecido por seu trabalho quando Miró o conheceu. Também gostava de estilos diferentes e foi um dos criadores do cubismo. Era o Pablo Picasso. O grande gênio Picasso gostou tanto das obras de Miró que resolveu ajudá-lo. Miró, meu amigo, suas obras são interessantíssimas. Tenho muitos amigos que vão se interessar por elas. Vou lhe apresentar. Vamos! E Picasso apresentou nosso protagonista a muitos outros artistas e pessoas importantes. Miró conheceu muita gente. Entre essas pessoas estava André Betrú. Um dos fundadores do surrealismo. E quando Miró aprendeu sobre o surrealismo, ele começou a sentir uma coceira, um tremelique, uma vontade louca de fazer parte. E foi aí que Miró se encontrou. Surrealismo! Surrealismo! É isso que eu quero! Disse Miró. Surrealismo também era um estilo bem diferente de pintura. E foi um dos mais famosos. Trabalhava o inconsciente. Como um sonho, sabe? Diziam para você não pensar demais. Não se preocupar demais. Apenas pintar o que viesse à sua mente. Eu estou cansado de ter regras para pintar os meus quadros. Tem que ser mais assim. Tem que ser mais assado. Isso me parece muito limitado. Com surrealistas! Eu encontrei o que eu estava procurando. Agora eu posso ir além! Disse Miró. E foi aí que tudo aconteceu para Miró. Ele se encontrou. O surrealismo ajudou muito a desenvolver ainda mais o seu estilo. E Miró ficou muito famoso. Reconhecido pelos seus quadros, pelas suas cores, pelas suas formas. E como ele era faminto por arte e por inovação, logo também ele começou a sentir uma coceira, um tremelique, uma vontade louca de mudar. E resolveu começar a esculpir, a fazer gravuras. E em poucos anos ele já estava conhecido no mundo todo. Foi muito requisitado para fazer grandes murais. Que o fizeram ganhar muitos prêmios importantes. E que existem até hoje em várias cidades do mundo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Espanha. Miró buscava a liberdade. Não só na sua vida, para fazer o que queria e seguir o seu coração. Mas também na sua arte. Ele buscava a pintura sem restrições, sem limites, sem regras. Ele chegava a se vindar para pintar de olhos fechados qualquer coisa que viesse à sua cabeça. Isso não parece divertido? Também dizia que se podia fazer arte com qualquer coisa. Com lixo, com comida. Tudo pode se tornar arte se você usar a sua imaginação. Cores, traços fortes e formas. Eram as coisas que ele mais gostava de fazer. Ele começou pintando com mais ou menos a sua idade. Quem diria que ele seria o grande pintor e escutor Juan Miró? Quem sabe você não é o próximo grande artista também, não é? Bom, essa foi a história de Miró. E como ele se tornou um dos maiores pintores surrealistas do mundo. Ele estudou, trabalhou, casou, teve uma filha e viveu toda a sua vida pintando livremente. Vivendo da sua arte. E feliz. Muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.